Vamos ver os paradigmas. Como linguagem, sempre que a gente aprende uma linguagem, a gente quer saber os detalhes dessa linguagem. Mas o Shell como linguagem, se visto como uma linguagem, como a gente poderia classificar? Bom, procedural, você faz ali, você descreve rotinas sequencialmente e se vale também de estruturas. Então, também você pode dizer que é uma linguagem estruturada, mas no sentido das estruturas mesmo. E é imperativa, porque você dá comandos, faça isso, faça aquilo. Em termos de sintaxe ou em termos de léxicos, nós temos a maior parte dessas características da linguagem descritas por palavras reservadas. E não são muitas, eu até trouxe aqui as keywords, que na verdade não é keywords, é palavra reservada mesmo. Do Shell, do Bash especificamente, que não são muitas e parecem muitas, mas a maioria aqui é relacionada de alguma forma. Então, por exemplo, if e fi, que nós temos aqui, delimitam um bloco, um tipo de estrutura, que é um comando composto. E o que faz esse comando composto? Ele é um comando composto que implementa uma estrutura condicional. Então, na classificação de comandos, a coisa mais importante que a gente vai ter aqui, e que vai afetar mais diretamente a programação em Bash, são os comandos compostos. If, por exemplo, o if é um exemplo disso. Repara que eu tenho também o case, outra estrutura condicional, iniciada com case e terminada com exac. E entre o case e o exac, eu escrevo várias cláusulas condicionais. Aquelas cláusulas que vão determinar qual bloco de comando será executado. E isso também é um comando composto. Toda palavra reservada que a gente vai ver aqui e que envolva a execução de comandos é um comando composto. O que mais que nós temos? Ó, for, for in. Isso aqui faz parte de um conjunto que vai iniciar a descrição de um loop for. O bloco de comandos é delimitado por do e done. Ou então, dependendo do tipo do loop for, por chaves, que também agrupa comandos. Mas do e done é típico de todas as estruturas de loop do shell. Toda estrutura de loop do shell vai delimitar o bloco de comandos a ser executado ciclicamente pelo do e done. Until e while são loops também. Select, cadê o select? Aqui ó. Select é uma mistura de loop com read. Um comando que faz a leitura de entrada de dados por parte do usuário. Então, e function, que tem uma coisa muito louca no shell, é que tudo isso que eu estou mostrando para você, if, for, while, until, menu select, até mesmo aqui ó, expressões assertivas. Isso aqui é um comando teste que avalia expressões assertivas. E também é um comando composto, porque essa aqui é uma palavra que vai delimitar o início da expressão e aqui é outra palavra que vai delimitar o fim da expressão. Palavra reservada. Colchete, colchete é palavra reservada. Assim como chave, pode ser também uma palavra reservada. Então, tudo isso que tem aqui de comandos compostos pode virar função diretamente. Ou seja, eu posso fazer uma função com um agrupamento de comandos, com chaves, por exemplo, mas eu posso fazer uma função com um loop for, com um case, com uma expressão afirmativa, a avaliação de uma expressão afirmativa. E a gente vai ver tudo isso depois, mais para frente, né? Mas isso aqui é a base da coisa, da programação do shell, tá? Então, função não é só um conjunto de rotinas. Qualquer comando composto pode virar uma função, da forma que está, tá? A gente vai ver isso. E tem uma exceção também sobre comandos compostos aqui, que não são só palavras reservadas que vão delimitar comandos compostos no bash. Nós temos também os parênteses para agrupar comandos, ok? E parênteses duplos, da mesma forma que aqui é colchete duplo para avaliar expressões assertivas, afirmativas, né? Aqui, com colchetes duplos, os parênteses duplos, a gente tem a avaliação de expressões aritméticas e lógicas. Aqui entra a lógica. Aliás, aqui dentro também, nas afirmativas, nas expressões, a gente tem lógica, a gente tem operadores lógicos. Mas fora disso, não tem não, tá? Fica ligado. Então, esses camaradas também vão entrar na composição de comandos compostos, mas não são palavras reservadas. Eles se comportam mais como operadores também, tá?